Fala turma boa, tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer um vídeo diferente aqui né estamos saindo aqui agora do aqui da nossa casa aqui na propriedade vamos descer lá para o curral agora olha só a brava aqui ó a brava aqui ó a 25 e eu quero mostrar para vocês o poder o poder que você tem dentro do seu curral e às vezes o seguinte você fica falando que as suas vacas que as suas vacas que é fraca que as suas vacas é ruim de leite você fica reclamando de preço de leite de laticínio e deixa eu falar um negócio para você a mina sua de ouro tá nas vacas eu falei que meu pai ali agora o meu pai ordenhar uma Gerson falando ali na mão na munheca por que ele fazer isso aí porque às vezes a gente mostra lá no medidor vê lá o medidor é eletrônico e as pessoas fazem ah mas desligou a última vaca agora você não desligou e é por isso que essa vaca está produzindo muito leite então agora eu vou matar a cobra e mostrar o pau nós estamos descendo ali agora essa vaca seguinte essa vaca chegou aqui na propriedade produzindo na casa de 8 ou 9 litros de leite só que essa vaca não tinha manejo BSF não usava estratégia do balé das vaca não usava meritocracia não usava o manejo 3x não usava lácteo e agora o seguinte a gente ajustou toda a estratégia dela e eu vou mostrar para vocês o que essa vaca o que essa vaca está produzindo a vaca é duas ordem ela já é uma vaca que se colocar três ordem ela tem caixa já mas vem comigo aqui nós vamos descendo aqui lá para a ordem você vai acompanhar do início opa o chapéu tá ventando muito aqui você vai acompanhar do início até o fim do meu pai tirando o leite na mão então vem comigo aí turma chegamos aqui agora estrutura para quem é novo aqui no canal estrutura simples uma estrutura funcional aqui era o sistema de ordem mas nós vamos tirar nós vamos tirar na mão ali hoje eu falei também banqueado não passou muito bem à noite mas vai e vai arrancar para gente vai arrancar o leite dela aqui ó olha só comer uma raçãozinha vincita aqui ó são que meu pai fez falei ó e ó e tem comer né porque aqui produz o creme o creme e aí padrão dessa padrão dessa dessa vaca aí é pressão do bf é ó ó o leite johan aí moçada não faz os tocino não mas olha aí o leite johan quem quem quer quem tá aqui agora vendo esse vídeo que gostaria de ver sua vaca johan leite escreve embaixo aqui ó johan leite eu quero clodinho olha lá johan leite lá ó olha o padrão volta aqui olha aí e ó 15 ó 15 litros 15 litros e aí 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 olha só você que tá aqui né você que não é inscrito no nosso canal se inscreva aqui ativa aí o sininho envia também esse vídeo para uma pessoa que é apaixonada aí na pecuária leiteira aqui nesse canal você vai ver aqui é vida da roça é lida pecuária leiteira pecuária de poste agricultura agronegócio então você que ainda não é inscrito escreva aí agora e comente aqui se você quer também uma gerson holanda aí johan no leite aí na sua propriedade e o serviço continua ali produz mais tem que comer mais meritocracia e aí 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 vai tá falando aqui o seguinte 15 litros só em dois peitos segura e acompanha quando ele tá nervoso aí 15 litros dois peitos você tá doido aí você falou que 15 litros dois peitos duas ordenhas que ela tá só se passar ela pra três ordenhas aí ia dar outro tanto de uma tirada e ela ia dar mais uma passa de 50 bem né passa de 50 litros rapaz aqui é aqui é o sanduíli se a vaca não der leite pra ele não dar com ninguém não isso aqui é o que o povo fala aqui na Bela Vista olha como é que tá já ó dois peitos 15 litros só numa ordenha chama aí boiadeirado escreve embaixo aí moçada ó quer ver a bicha johan leite manejo BFF balé das vacas nutrição 3x é manejo segredo tá no manejo moçada turma deixa eu falar um negócio aqui pra vocês vocês estão acompanhando aqui é um vídeo totalmente diferente é um vídeo ao vivo aqui mesmo o negócio no final desse vídeo eu vou deixar aqui um link você vai clicar nesse link e você vai baixar é a forma da minha ração 25% gratuito você não vai pagar nada por isso então vai até o final do vídeo embaixo lá vai ter na descrição do vídeo vai ter lá é um link você vai clicar nesse link e vai baixar o e-book pra você mesmo fazer a sua ração beleza e vamos continuar aqui ó olha como é que tá olha ó 15 litros já ficou pra trás é o ouro branco essa ai né Olha o ouro branco aí, ó. Vou colocar aqui agora. Aê, moçada, ó. Vamos lá no ouro branco, ó. Ô! Pecuária leiteira. Vela vista de Goiás. Agora continua aqui, ó. Vamos embora. E aí, pai? Dá a mão uns dois litros? Hã? Parece que eu acho que vai dar a mão uns dois litros ali, ó. Vamos ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. É moçada, é muito leite, muito leite, muito leite. Olha a pelagem desse animal, a vaca, olha aí. A vaca até parece que tá almojando, olha aí. Olha aí, mansa, mansa, bonita. Não tem um carrapato pra contar a história. Olha aí. É diferenciada mesmo. A gente, aqui tira a Nordenha. A Nordenha é rápido. Então, como tá na mão, aí ela tá comendo um pouquinho de ração a mais pra não estressar aqui. Já tem muita gente no curral, quando tá aqui na Nordenha, não passa peia nela. Então, ela abre as pernas ali e coloca as tetas ali e o negócio é bem rapidinho. Então, aqui tá sendo na mão porque eu quero mostrar pra vocês aqui do início ao fim. E o sistema tá meio bruto aqui, viu? Isso que tem mais. Rapaz, o trem tá querendo encher de novo, velho. Rapaz, será que se o cara pegar esse chapéu de soro e pôr na cabeça, será que dá certo? Não, parece que dá, Ju. Então, vamos ripar esse chapéu. Pessoal, esse aqui, ó. Esse aqui tá mais batido ainda, ó. Olha o peso. Então, o que acontece? É, dois valsos de quinhentos, é, trinta litros de leite, somente numa, somente numa ordenha. E eu vejo o seguinte, eu vejo que muita gente reclama demais, fala que vaca é fraca, que vaca é ruim de leite. É, e uma das coisas, a vaca vai passar aqui agora, deixar ela passar aqui, e uma das coisas que, ó, ela tá indo aí, ó. E uma das coisas que, meu pai, ele nunca aceitou, ele nunca falou, ele nunca aceitou eu falar, a funcionária falar, que vaca é ruim, que vaca é fraca, né, pai? Pai, qual que é o segredo dessa vaca jorrar leite desse jeito aqui? Para pra esse povo aqui, ó, desse mundão sem porteira. Ó, eu comprei ela com dez litros, garantindo com dez litros e mil carrapatos. E agora? Deu trinta, ó, ó, olha isso aqui. Meu pai comprou essa vaca, o cara garantiu dez litros de leite dela. E meu pai falou que ela tinha mil carrapatos. Agora, deu trinta aqui numa tirada, e dá uma olhada naquela vaca lá, vê se você acha um carrapato. Se achar um, pode levar ela. Pode levar ela de brinde, olha aí. Não acha nem, não acha nem pra remédio. Moçada, pecuária leiteira não é brincadeira, não. Pecuária leiteira não dá mais pra você fazer um manejo de qualquer jeito. Pecuária leiteira não dá mais pra você achar que tem uma vaca de dez litros, e achar que o negócio tá bom. Então, o que que acontece, ó? Você que não é inscrito, se inscreva no canal, ativa as notificações, encaminha esse vídeo. Eu quero ver o seu comentário aqui, ó. Eu quero ver você comentando aqui. Se você quer uma geração holanda dessa, jorrando leite. O que que você achou, né, da gente fazer essa experiência aqui na mão, pra você ver o passo a passo aqui. E aqui agora tem um link aqui, onde você vai ter a oportunidade de baixar o e-book da ração 25%, 100% gratuito. E também, no dia 29, no dia 30, no dia 31 de julho, a gente vai mostrar o passo a passo do manejo BFF, Balé das Vacas e Nutrição 3X. Tamo junto e até o nosso próximo vídeo.